que atua nacionalmente e ele vai nos falar sobre a participação do movimento aqui no Grito dos Excluídos. Luiz. Bom gente, é o seguinte, a gente já está no Grito aí desde o começo da história do Grito. O movimento aqui em Salvador tem três anos, mas assim, as lutas são grandes, a gente tem bastante conquista aí junto com a Cáritas, junto com o movimento pessoal feminino, o movimento carcerário, todo mundo. Eu acho que a gente tem aqui, a nossa intenção hoje aqui é brigar pelos nossos direitos. Não é nada além, nada menos. Eu acho assim, a população de rua principalmente, a briga hoje não é por cobertor nem com comida, é por política pública, é por direito que eu acho que, que eu acho não, que eu tenho certeza que é um direito todo brasileiro.